Para esclarecer sobre o funcionamento do terminal, a S-Trans realizou uma reunião com os moradores. Promove uma reunião no terminal para que apresente às lideranças comunitárias o modo como a operação vai acontecer, como vai ser desenvolvida toda a malha virária das linhas, quais são as novas alternativas de transporte que o usuário vai passar a ter, para que as lideranças comunitárias atuem como uma fonte replicadora dessa informação e possa nos auxiliar a levar até a população os detalhes sobre o que vai acontecer e como vai acontecer ao longo dos primeiros dias. O superintendente da SDU Leste também esteve presente na reunião. Essa obra aqui vai trazer várias mudanças, tanto no tráfego como também nos costumes das pessoas na hora de pegar o ônibus, o transporte coletivo. Por isso que é importante essa reunião preparatória que a S-Trans sempre faz. O terminal de integração Santa Lia vai receber diariamente em torno de 25 mil usuários. Ao todo, vão ser nove linhas de ônibus em funcionamento. O terminal Santa Lia vai beneficiar os usuários dos bairros. Vale do Gavião, Dom Avelar, Santa Bárbara, Planalto Uruguai, Parque Monsanta, Satélite, Pissarreira, Vila Samaritana, Vila Bandeirantes, Cidade Leste, Santa Lia e Vila Uruguai. Líderes comunitários avaliaram as mudanças. No começo tudo tem um transtorno, mas tem essa vantagem no final, vai se tornar melhor para toda a comunidade. Avalia de maneira positiva, tanto que a gente vamos tirar nossas dúvidas, tantos moradores como a comunidade, de uma maneira positiva. Obrigado.